Esses são atalhos de teclado que eu duvido que você conheça. Se você pressionar as teclas Windows mais a letra L, a tela do seu computador vai ser bloqueada rapidamente. Se você pressionar as teclas Windows mais ponto, vai aparecer essa caixinha lotada de emojis para você utilizar no seu texto sem precisar copiar de nenhum outro lugar. Se você pressionar as teclas Windows mais D, tudo que tiver na sua tela vai ser minimizado. Basta pressionar novamente Windows mais D e tudo retornará ao jeito que estava. Se você pressionar as teclas Windows mais a letra N, vai abrir a aba de notificações do seu computador. Antes de você começar a digitar um texto, pressione as teclas Windows mais a letra H. Agora é só começar a falar que o próprio Windows vai digitar tudo para você. Agora comenta aqui qual desses atalhos você já conhecia e claro, não esqueça de me seguir e compartilhar.